ai meu deus vem de mercado ta bom gente? ta bom? ei ta bom? sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhoso espeturosamente ele assiste bom galera eu acabei eu vou contar pra vocês acabei de ter uma ideia de um vídeo eu sei que vocês ai de casa vão ficar muito legal muito legal muito felizes minha cabeça é meio confusa só hoje? não vem com as historias de deg não galera é o seguinte estamos no mercado estamos no mercado não mostra a novidade do canal editor por favor não mostre o brinquedinho novo estamos no supermercado fazendo as compras pro que? live da lasanha ela ficou o que que é então estamos fazendo as compras pra live da lasanha vamos pra casa e eu preciso de ajuda de vocês pra gravar um vídeo antes de começar a live ou quer dizer? é e ai eu vou terminar depois eu acho porque o jonathan vai demorar pra chegar é com o jonathan ah com o jonathan? com o jonathan testar a humildade do jonathan como? como assim? sempre que a gente vai dar rolê sempre que a gente vai fazer qualquer coisa parou de gravar tem que sair pra ir no mercado ah que carro que ele pega? gamaro vai tirar todos os carros da caralho todos os carros vai tirar o camaro é pra vir na esquina tem que ir na academia que carro que ele pega? camaro domingo que carro que ele lava pra dar rolê? camaro então e o hb20 ó já 3 meses que tá aí ele nunca quis dar rolê nunca abriu a boca nunca teve ideia disso aí e dar rolê de hb20 verdade né? nunca eu já fui várias vezes morrer vamos de hb20 sempre essa história então hoje eu vou fazer o seguinte quando vocês chegam em casa e organizam as coisas lá pra mim da live vou subir tomar um banho botar uma roupinha bonita e vou esperar ele chegar aí ele vai dizer nossa mas tudo isso é pra live e eu vou dizer não amor não é só pra live hoje nós vai dar um rolê especial diferenciado mas tu não vai ajudar mais a arrumar? aí ele na hora dele ele eu acho que ele vai topar ele nunca nega um rolê aí amor eu ganhei teu rolê de casal olha que vai sair ele tá cansado ele vai direto pro camaro aí ele vai é ó é exatamente isso ele vai direto pra que carro? camaro eu vou dizer não amor hoje o rolê não é de camaro ele vai fazer o que? ah de ranger sabe como andar de ranger né? minha paixão prefiro a ranger do que o camaro gente desculpa aí hoje não amor também não é de ranger melhor ai tô OP de Mustang ah é melhor tem Mustang tem Mustang também não é de Mustang tô de moto hoje nós vai de HB20 meio que sujinho vocês acham que ele vai topar? eu acho que vai não vai não mas sem reclamar ele vai reclamando mas ele vai sem reclamar ele vai reclamar talvez não vá né? se for ele vai reclamar eu acho que ele vai tentar me convencer a ir reclamar é eu acho que ele não vai aceitar a proposta ou de ranger que tu gosta mais ou de ranger eu acho que ele não vai aceitar a proposta mas enfim galera vocês vão me dar uma moral? vão me ajudar com esse vídeo? com o vídeo eu vou mas eu quero saber se tu vai ajudar mais a guardar que tu falou ali não, eu vou chegar em casa vou tomar um banho e me arrumar e vocês vão lá organizar as coisas pra lá ah ah bonita eu vou comer lasanha tudo pela lasanha a lasanha as anus vamos deixar o café aí? não vamos calma ai caí ah não deu tempo ela desiste da lasanha é verdade me ajuda vamos falar dela puxa saco puxa saco puxa saco cala a boca porque ela tem uma lombriga dentro da boca só pensa na lasanha só pensa em comer massa de tomate pior é que ela ta no canal certo porque nós comemos aqui toda hora ela pegou uma fase ruim de dieta ah é verdade se ferrou se ferrou ela pegou uma fase ruim não, fase boa porque daí vai sobrar mais lasanha pra nós ela ta de dieta é verdade mas quem vai comer vai ser nós nossa é verdade tu não pode comer muito ta de dieta não amor nem janta tu não vai comer muito já deu desliga isso ai cadê meus ajudantes fugiram fugiram já fugiram mamãe vocês ta ai o que já me abandonaram eu falei no começo do video que eu queria a ajuda de vocês mamãe eu fico me bateu e vocês não já me largaram ai 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 eu tá me abandon dragon vai pra casa eu é a casa ela foi em JAVA a casa eu vou la tomar um banho eu vou ir lá fazer ai 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 Tá de novo? De novo. Essa aí é a Maria Mijona. Ela me via toda a hora. Olha a boca. Ó, seguinte. Ela lá é sério. Nossa, que cheirinho de comida. É, é verdade. Seguinte, só preciso de uma coisa. Vocês deixam as coisas que eu comprei ali organizadinhas assim. Um minutinho pra eu poder fazer a lasanha. Tô até olhando pro meu. Eu vou ficar deitando. O cara vai tomar um banho, ó. Não vai, Anto. Fica a gente ajudar a gente a ajeitar aqui, viu? Tu, era pra eu ajudar a nós aqui, Rita. Vai, meu? Vai tu? Vai tu primeiro. E daí? Vai saber que eu vou? Vai, vai. Vai, café. Vai. Eu sou menor. Vai tu, vai. Vai, lavar o face. Que lavar o face? Precisa lavar. Vai, café, vai. Cebolinha. Nossa, tá mal na terra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, caiu. Fala pra mamãe, hein? Ó, massa de lasanha, rapaziada. Pricles. E massa de tomate. E leite ninho. É leite ninho, massa de tomate. E a garrafa e beijo. Eita, tá agonizado. Eita, tá agonizado o mundo. Então, vamos assistir sofá ali. Assistir sofá não? É bom assistir sofá. Deixa eu ver se vira. É, a mãe que se vira. É, é. Não sei se é que ela se vira, eu não sei se é que ela. É muito chato. Só queremos comer, né? É, tá aqui só pra comer. Vai, deixa eu ver arrumadinho. Já pediu, tá ali. Tá aí, já. Vamos embora. Ô, café, vai. Ô, café, vai fazer café. Grava aí. Vai tu fazer café. Grava aí, café. Grava aí. Vai lá que eu vou filmar deitada. Vai. Ô, Dani. Vai, Dani. Vai fazer café. Não, eu gravo. Não. Eu sou o cameraman. Não, eu sou o cameraman. Vai tu. E tu que tá bagunçando o vídeo dela. Cala a boca com ele. Vou mandar pra ela? Vai mandar pra ela? Vai casar com o meu irmão agora? Vai casar com o meu irmão agora? Vai, vai. Não, vai tu. Faz café. Vai, ó, café. Daqui, daqui, daqui. Vai tu. Vai fazer água. Vou chamar a Dani. Faz café, café. Não vai não? Vai fazer café? Faz café. Não, é que ela falou café. Grava aí. Vou escravizar ela. Não é que ela falou café. Faz um café. É, café faz o café. Não, ela falou. Vai fazer o café. Vai fazer o café. Vai tu. Vai você. Vai. Vai, é sério? Eu vou fazer café? Vai, Dani. Ai, eu vou divulgar a cafeteira. É pra tu esquentar. Aham. Não, não, não. Tio, ó. Tirar isso daqui dessa panela. Viu? Meu Deus, Dani. Você nem sabe nem fazer. Tu também, cafezinho. Vai. E eu? Vai. Ajuda ela a lavar a louça. Vai, vai, vai. Ó, tem prato sujo aqui. Vai, café. Não vou? Vai, tu vai lá lá o prato. Não vou. Vai, vai lá o prato. Cadê? Eu vou fazer uma coisa. Vai comer lasanha. Ó, volta aqui. Tu não vai comer lasanha. Vai, vai esquentar a água já. Vai, ó, cunhada dele. Fica quieto. Vai casar com o meu irmão? Não, Deus me livre. Você tem um irmão? Você falou que chama de cunhada? O Jana tem muito feio. Você é louco. Sai de mim desgraça. E eu vou casar com algum irmão teu, então? Não. Então, como é que eu sou teu cunhada? Não, é porque a Jana chama de cunhada. Ela não tem café. Que? Olha, esse que dá. Vai faltar tudo. Não, a Jana comprou ontem. Não tem sim. Pede que não pode. Tá, até depois, tá? Tchau. Tchau, Ana. Passou o café? Passou o café entregada. Ah, onde você tá? Ela ficou vendo vídeo. Eu tô assistindo, ó. Respeito. Ei, tá tudo pronto. Olha, daqui daqui pra você sentar essa fadinha. Era pra tá amada, né? As coisas. Tá amada. Que céu. Não. Tadã. Não, 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 não. Ah, que isso? Ela vai cair. Ela vai cair. Ele vai acreditar se ele me pegar assim, arrumadinho? Vai. Poderosa, hein? Matou de preto, tá indo aonde? Por que mesmo? Por que mesmo? Meu próprio olho. Estou próprio me enterrando. Poderosa me enterrando. Lasanha. Ai, o foda vai ter que ficar com esse té com quem tá no esperno. Sai daí, Pia. Sai de novo, pra chegar eu tô fedida. É? Uhum. Verdade? Eu só boto a incomoda. Isso daqui é o que eu... E tá calor aí, não? Tô de preto? É pra você. Como é que tu me... Eu também sei de café. Jared. Jared. Jared, tudo bem aí, neném? Tudo bem, mamãe? Tá, galera. Então vamos começar a live. Vamos se preparar. Se você não assistiu a live de ontem, então volta aí um dia atrás e assiste a live. Porque nesse momento vai ser a live, mas pra vocês saiu ontem. Ah, vocês não entenderam, eu não vou entender. Nem eu não entendi. Mas é isso aí. Mamãe, eu vou... Vamos pro avanço. Ó, seguinte, combinado. A hora que o portão abrir, tem que deixar a minha GoPro preparada. Porque se eu tiver em live, eu vou ter que gravar a minha GoPro. Verdade. Vamos, vamos fazer então. Pode ser? Galera, deixa tudo preparado e vamos começar a live. Seja o que Deus quiser e vamos ver se ele não vai ficar tão brabo, né? Quando eu descobri que eu tô testando, né? Porque não pode gravar. Já viu que não pode gravar nada? Não pode gravar. Ele pode trolar todo mundo, mas fazer com ele ele fica bravo. Só não pode ser trolado, né? É. Então isso aí, galera. Bora pro vídeo. Galera, é o seguinte. A gente acabou de jantar. Ele tá perguntando por que eu tô toda arrumada. E eu já expliquei por ele que é por causa da live. Só que agora eu vou contar a real. Desce lá, Matheus, que eu já vou descer. Tá. Não, eu não se fodeu. Eu fui melhor. Só pra lá, entendeu? Só pra lá, entendeu? Nossa! Que isso? Que isso? Que isso? Olha, que isso é leve. Assim. Vai, Gabine. Hater. Vai, Gabine. Vai. Tinta, 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 tinta. Ah, não vai tirar. Deixa eu explicar. Não vai, Gabine. Escute, escute. Deixa eu explicar uma coisa. Não vai conseguir tirar. Tira, Sam. Tem a nossa aliança lá em cima. Lendo dentro. Não vai fazer de novo. Não. Tinta, 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 tinta. É uma aliança. Ele não deixa eu tirar. Ele não deixa eu tirar. A gente joga o buque. Tinta, tinta, tinta. O que é a noiva que joga? Ah, escolhe o papo boco ali no bicho, vai ficar louco. Tá, você tava perguntando por que eu tava tão arrumada e eu disse que era por causa da live. Não. O que eu fiz? Então, não, é que é o seguinte, a gente passa. A galera não vai embora, entendeu? E aí... E eu quero fazer uma proposta, tipo, a galera não vai, não metem bem, não vai embora. Oi, meu Deus. Rapaz, rapaz, rapaz. Vai tudo embora, né? Oi, Jorge. Oi, Jorge. Deus como atrapalham, né? Tá, posso te fazer o convite? Tá explicado. Já que não vamos embora nunca. É pra ele. Eu quero te convidar pra dar um rolê comigo. Bora? Bora, filho. Você leu minha mente? Ela leu minha mente, cara. Vamos buscar ali pra cozinha da Janta. Não. Ó, ela leu minha mente que eu ia chamar pro rolê, cara. Dá um palmo, né? Ô, Jânia. Não tem um sorvete pra nós? Não, não tem. Não tem um sorvete pra cozinha da Janta. Ah, tá bom, né? 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 Ó, eu quero a cozinha limpinha. Tá bom, né? Tá bom, né? Ai, alegria dele. Aham. Onde é que você vai? Cadê a chave da camionete pra tirar ali? Não! Tira pra mim, Janta. Tá bom? Quê? Meu, que bagunça esse zére. Que bagunça? Nossa! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Não, mano, não é o nome do Camaro. Não é o nome do Camaro, Janta. Não, amor. Não, ele vai ligar. Ele vai ligar. Oi, Janta. Tá bom, então. Não vou ligar essas horas. Caique seus vizinhos, então. Não, vai. Eu vou, mas não é do Camaro. Não, não, não. Conta do quê? Conta do quê? Não dá a chave do teu carro, né? Se eu tenho o meu oitão aqui. É, mas quem? Nossa! Nossa! O que ele falou? Que é de camionete. Pai, olha só. Eu quero ir... Não, não é de camionete. Ô, Jorge. Ah, mas de quê? Ô, Jorge. Vamos lá, sem ser desumilde agora. Quem está na consciência? Olha, vem cá. Vem, vem ver. Vem, vem ver. Tá desfazendo. Eu tô vendo? Tá desfazendo. Eu não preciso nem aí. Ah, se não for isso aí, pelo menos a camionete já tá perto da saída. HVV2.6. Confortável. Olha! Olha! Então, para de ser desumilde. Aí, ó. Cadê? Cadê? Fui seca? Amor, foi três meses que eu tô com esse carro. Foi três meses que eu tô com esse carro. Eu tava esperando só trocar essas rodas, ele ficar top. Rebaixadinhas, ó. Tão me explica uma coisa. Nem o meu de corrida. Tô doido. Nossa, Jorge vai dar fogo ainda. Vamos lá, vamos. Sem brincadeira agora. Papo reto aqui, ó. É. Porra, você olha ali. Olha lá. É. Pô, tu vê um canão de guerra. Não, um ledzão. Onde chega, o bagulho trava. É verdade. Parece a vara que trava. Daí, tu vê assim, pau meio, beleza. Pô, nave. Nave, nave. Mas, porra, no momento que eu tô agora, não tem como, velho. Eu tô porra, cara. Tá. Mas eu não quero. Eu quero dar a rolê, me arrumei toda. Tô pronta. Você arrumou? Nossa. Calma a boca aí, gente. Calma a boca. Eu achei que ela pegou o pano de praça. Não, vou gostar. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela pegou o pano de prato e não levou a tua cintura e a gente tá pronta. Isso aí, tá bonita? Mas, ó, vem cá. Tá bonita? Viu, pelo menos ele falou aqui também. Vamos lá. Vamos pro parque. Depende do que que tu quer fazer. Você quer dar rolê? Se tu quiser ir lá, enter praias, umas quebradinhas lá. Esse lado aí é mais discreto, tipo pá, né? Agora, se tu quer dar um rolêzão, não um chavoso. É, rolê chavoso na Atlântica. Tum, tum. Soro. Tô dando som. Não, no meu carro. Eu nunca te levei pra dar rolê. Eu vou te levar pra dar rolê. Eu vou te levar pra dar rolê. Vamos, meu. Eu vou te levar pra dar rolê. Deixa dirigir. Tá, toma, vai. Peca, peca. Por favor, vai. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Olha aí, ó. Ih, se viu triste. Não chora, papai, não chora. Se viu triste. Eu sabia que ia ter acesso. É? Nossa, já. Mas tá louco. O carro falou que não quer, não. O carro? O carro? Pô, tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Eita, caralho. Vai, vai duvidar. Não, tu não vai subir, amor. Agora tu fica aí. Agora tu fica aí. Agora tu fica aí. Não, não. Não, não. Todo mundo tá indo embora. Obrigado, desligado o vídeo agora. Vai aí, amor. Tá, vou deixar, vai, então. Vai, vai, vai. Ih, vai, vai. Ah, agora cês tão indo embora? Tá todo mundo indo embora agora. Vai. Vai, vai, vai. Porra, não tô me tentando. Vai, vai ficar na bebida. Caralho, essa é a sensação. Abre aqui, mano. Ei. Shhh. Vamos, então. Eu vou? Não vou mais. Vamos. Sai daqui que eu vou trabalhar sozinho agora. Vai. Sozinho, atorando o som. Sozinho. Eu quero ouvir Tem momentos que você é o demônio Tá meu, eu vou Vamos Eu vou sozinha Eu vou sozinha Vou sozinha Você quer que eu vá de Deus então? Vai, sozinha Eu nunca te convidei para dar rolê Eu te chamei para dar rolê No meu carro comigo Você é só falar então Pode gravar isso aí também Você vai sozinha? Ih, deu ruim Tô junto contigo